A Câmara de Vereadores ainda está em recesso. A sessão extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça foi convocada pela vereadora Sabrina Garcês. O objetivo, analisar 18 vetos do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Mas um era a maior preocupação, o veto sobre o IPTU e o ITU. Nós fizemos essa convocação extraordinária porque o IPTU começa a ser pago em fevereiro e caso a Câmara não tomasse uma postura, uma decisão agora em janeiro, em derrubando o veto, essa cobrança já teria sido feita. Então nós decidimos que era melhor fazer uma convocação extraordinária e a Câmara poder dar a palavra final. Os vereadores discutiram e votaram o veto sobre o projeto que prevê o aumento no imposto dos contribuintes que fizeram alterações, mesmo que mínimas, em imóveis. Em dezembro, os parlamentares já tinham sido a favor da retirada de dois parágrafos da Lei de 2015 sobre a Lei Orgânica. O primeiro diz respeito aos contribuintes que atualizam o cadastro na Prefeitura e acabam perdendo desconto anual sobre o IPTU. O segundo parágrafo é sobre a cobrança da planta cheia para quem perde o desconto, elevando de uma só vez o valor que foi atualizado em 2015. Quando a planta de valores foi aprovada em 2015, essa planta de valores é que avalia o valor do seu imóvel. O IPTU é calculado, alíquota versus planta de valores. Essa planta de valores aumentou muito. Foi criado na época os deflatores, que era uma amortização. Então você iria pagar 5%, 10% a 15% da planta de valores, até que se completasse 100% durante os próximos anos. Tanto é que o nosso IPTU vem aumentando anualmente. Esses são os deflatores. Se você não tem esses deflatores, você paga sua planta cheia, 100% dela. O que na prática vai carretar um aumento extraordinário no seu IPTU. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a derrubada do veto. Para esta terça-feira está prevista a votação no plenário da Câmara. A maior preocupação é que muitos vereadores ainda estão de férias ou estão de atestado médico. E é preciso que pelo menos 18 dos 35 parlamentares votem. Todo mundo recebeu o comunicado. Quem está em Goiânia já garantiu presença. E é uma matéria de interesse popular. A população está interessada. E vai ser difícil justificar a ausência amanhã, mesmo interrompendo tratamento de saúde, interrompendo viagem. Eu acho que o interesse da população é o mais importante, é o que nós temos que defender. Os vereadores da base do prefeito que participaram da votação na CCJ também escolheram pela derrubada do veto. Eu voto apenas com responsabilidade e tenho o cuidado de não sobrecarregar a população com mais um aumento que no meu entendimento é inconsistente.